A Prefeitura de Gaspar está investindo 574 mil reais na revitalização do cemitério municipal. Será realizada a recuperação do muro e todo o cercamento do local, proporcionando maior segurança. Será aplicada a impermeabilização atrás do muro, implantação da camada drenante composta de areia e brita e as tubulações necessárias para posterior reaterro do solo escavado. As melhorias também incluem a implantação da iluminação pública em trechos do cemitério, colocação de lixeiras, execução de calçadas e melhorias nas entradas. Nos próximos meses, a Escola de Educação Básica Ervino Ventura, no bairro Santa Terezinha, passará por reformas. As obras atendem a uma reivindicação antiga da comunidade por melhorias no local, bem como a ampliação de alguns espaços. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Celso Zucchi em solenidade realizada na escola na tarde desta segunda-feira. Onde a comunidade designou para investir na melhoria da escola. Eu acho que isso é muito bom, mostra que realmente a comunidade está interessada num equipamento tão importante que é essa escola Ervino Ventura. Eu acho que tem que ser assim, continuar esse investimento, oferecer condições de qualidade para a nossa garotada poder estudar e a gente poder obter bons resultados. O investimento é de R$ 185 mil. Deste valor, R$ 170 mil são provenientes dos recursos do orçamento participativo, onde a comunidade elenca as obras prioritárias. Os outros R$ 15 mil, para completar o valor, virão da Secretaria de Educação. É uma comunidade também bastante hordeira, que trabalha muito, que é participativa, muito parceira. A sua APP, o seu conselho escolar, a direção da escola, muito atuante e, portanto, merecedora também desses investimentos, fazendo com que a escola, que já é bonita, já é muito bem estruturada, mas que ela tenha agora a facilidade da inclusão. Em sua atual estrutura, a escola atende a 250 crianças. A reforma prevê intervenções na cozinha e na cobertura do pátio. Também será feita a ampliação da biblioteca, além da construção de uma sala de aula, um banheiro adaptado para deficientes físicos e uma nova sala para os professores, também acompanhada de banheiros. O início das obras foi recebido com emoção por professores e membros da APP da escola, que, por muitos anos, reivindicaram a melhoria. Isso tudo é em benefício para o aluno e o professor, né? Porque o nosso trabalho, dia a dia, quem está em sala de aula, ele precisa de uma biblioteca com qualidade, de livros bons, banheiros limpos, banheiros grandes, material para trabalhar em sala de aula. Então, cada vez mais a gente tem que investir e a gente fica feliz com essas reformas, né? É uma melhoria que todas as crianças vão aproveitar. É uma melhoria que nós já estávamos buscando há vários anos e, com isso, as crianças vão ter uma melhor qualidade de estudo. E estamos bastante contentos com essa parceria feita com a Prefeitura, a APP, a direção da escola, a secretária da Educação. O prazo para a conclusão da reforma, que será executada pela obra master, construtora e incorporadora, é de cinco meses. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti